eu não fiz nada de errado com você porque que você tá assim chorando e chateada meu amor você quer me ouvir eu vou falar então você só fica nessa casa não me leva para sair não me dá presente eu tô cansada eu tô enjoada enjoada então você cuspiu em mim só se não bijóia sala praia sair daqui criança a gente tá no jogo agora eu vou crescer um marginal eu vou acabar com tudo se você continuar brigando desestruturando a minha vida não não olha só calma aí tem uma reunião com a sua mãe amor vem cá a gente não pode brigar só porque se a gente brigar aquela porcaria daquela criança vai virar uma desgraça quando ficar velho entendeu é verdade já tá um saco tudo isso mas olha você tem que me ouvir eu tô cansada de fazer algo diferente deixar a nossa vida sair da rotina sabe já sei a gente pode fazer uma coisa inovadora inovadora eu nunca vou ser uma maldição eu sempre vou ser uma bênção não amor vamos precisar de um carro para ir atrás dele ele vai fugir ele vai fugir com a nossa máquina eu tô fugindo com a máquina de fazer cerveja faz alguma coisa homem aranha amor eu não vou conseguir viver sem cerveja entra no carro vamos atrás dele de larinha móvel uhul vai atrás dele vai 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 eu tô falando tudo isso é culpa sua homem é isso é chance carinha ele tá expectando devolve minha cerveja ela é melhor dos nove reinos bebê aranha não wilky não bebe a fora eu vou atirar nesse carro eu tiro para a espada essa porcaria não posso ficar sem cerveja É Amster, Amster não é boa Amster é boa demais Volta aqui Vocês do sul não devem ter gosto bom Eu prefiro abrir Eu aprendi Eu aprendi Como é que eu fiz isso? Papai, peraí, um milagre, um milagre Até eu desci agora Como que você fez isso com a manete? Foi você que fez isso, amor? Foi você que fez o litro? Não, 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 não Como eu fiz isso? Eu não sei, mas olha só Recuperamos a nossa cervejinha Mamãe, olha só Desculpa, mamãe e papai A gente foi muito insensível com você Sim, filho A gente poderia fazer alguma coisa em família, né? Ah, sim Isso que eu tô falando A gente poderia, sei lá, fazer Podemos nadar com golfinhos? Não, muito caro, né? Criança, tá louco? Ah, nada com golfinho, mamãe Eu pago, amor Pode entrar Ah, então tá bom Você tá na sua conta Entra aí Fica tranquilo Ai, papai Ai, papai Ele vai fugir com o carro da cerveja Eu volto aqui Não, papai Que vai fugir o quê? Tá maluca, mulher? Você acha que eu vou roubar você e minha própria família? Peraí, papai Deixa eu fazer um coçar de... Isso, peraí Isso, vamos Eu adoro andar no coelhinho Vamos Vamos Vai, papai Vai Yeah Vamos, é feliz Peraí, ajuda no impulso Opa Ótimo Não, não, não É, papai Você que fez naquela hora Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu não consigo mais Ele consegue É dois botões? Não sei lá, papai É dois botões Pusina, pusina, papai Pusina, papai Pusina Eu nunca mais vou usar teclado Uhul Agora, pai Temos um mistério Ah, duvido você fazer isso Ah Ah Pusina no teclado Fala, filho Qual que é o mistério? Nós temos que ir pra praia, certo? Pra praia Pra poder pegar a moto das vacas Pra daí sim nós fazemos manobras Fazer coisas em família Ah Isso é demais Eu adorei Eu também adorei Eu sempre adoro fazer coisas em famílias Ainda mais ir atrás de vacas Uhul Papai Chegamos na praia, filho Olha as vacas Cuidado, cuidado As vacas Ah não E um corno também Cuidado Olha o corno aí Um boi É o boi É o Guto Ai, que medo Eu tenho medo de vaca chifruda Não, mamãe Você vai ter que enganar elas Pra gente pegar a moto Eu? É, você? Não, não, não Por um acaso ela se chama mamãe? Não A bebê vai você, por favor Eu vou Ai, papai Você vai lá Eu amo esse homem Olha as vacas Olha as vacas Não, papai Não, papai Ai, meu Deus Que vaca molinga Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega vocês Pega, pega, pega Antes que elas venham atrás da gente Pega, 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 mamãe Yeah, meu Deus Uhul Segue o papai Essas vacas não vão vir atrás da gente Será que não? Vamos indo correndo, família Vamos, vamos Vamos correr o barco Daqui a pouco eles vêm Yeah Cadê o papai Eu vim aqui, ó Filho, olha onde eu estou Eu estou na borda Uou Que mal Eu estou com a mamãe Que bordo você está, maluco Uou Uou Você passou por baixo do pia Eu não passei por baixo do pia Eu passei por outro lado da praia Aqui, vamos achar o papai Ele deve estar dando um pedido para pegar Olha ele Uou Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Na frente com as vacas ali, ó Dando grão Uuuu Uuuu Não tem ele Não tem ele Tem que usar o corpo da vaca Para poder empinar E aí você pode voar, olha Uou Passou por cima da mamãe A mamãe virou uma A roupa Gente Eu me machuquei demais Eu me machuquei demais Ai, ai Cadê o papai machucou, meu mãe? Pera Aqui, ó Aqui, ele aqui Mas é muito divertido, eu amei Olha só Adorei Calma, calma, calma Reunião e família Venham cá, venham cá Vem cá, papai Where are you, baby? Ok Aqui, my daddy Olha aqui Reunião e família Fica olhando enquanto eu vou mexendo no menu Aqui A gente Tem que saber Quantos anos tem cada vaca Quantos que vocês acham que elas tem? Bom Eu acho que aquela ali Pelo tamanho do chifre dela Ela deve ter uns 40 Aquela ali Uns 30 Deixa eu pesquisar no Google Pelo tamanho do chifre O que que você tá O que é? Ah, não Aquela vaca ali, olha Tá vendo? Eu tenho essa pergunta Eu tô brincando Peraí, o bebê tá falando coisa aqui Eu não falei nada Ah, tá Peraí, eu acho que ele tá muito concentrado Olha a vaca me seguindo As vacas estão atrás da gente Não A vaca ficou do mal É Só um minuto Só um minuto Só um minuto Calma aí, deixa eu Ajeitar minha calça aqui Ah, não A família da aranha Correndo da volta Com vaca Calma, bebê aranha Me espera, me espera Me espera Deixa eu ir pra dela Espera, bebê aranha Me espera aí Essas vacas são umas pragas, papai Sai daqui, vaca Ai Ai As vagas estão violentas Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Deixa eu ir Esse dia Foi muito divertido Bebê Tchau, galera Mota Feira Obrigado, pessoal Espero que vocês tenham se divertido Com o Spider e sua família Até a próxima brincadeira E tchau 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 Tchau